Nós temos um problema no ato de comunicar, não é professor? Porque o paradigma mudou tanto que a gente ainda não entendeu como é que vai fazer para quebrar as bolhas e estar lá dentro. Agora, tem boas notícias aí com relação ao pessoal do Prerro. Todas as menções, as candidaturas, as vagas, as duas vagas do Supremo que vão ser indicadas pelo Lula agora, tem nomes do grupo Prerrogativas, que são advogados como Marco Aurélio, que é Paulo Gotini e o Pedro Serrano, que eu acho que é quem está mais cotado. O que isso significa, professor? Bom, você esqueceu de mim, né? Isso é pessoal, seu ou não? Não, não é pessoal, não é que o seu eu ia perguntar logo em seguida. Era só uma pegadinha. Responde essa dos outros três que eu vou passar para a parte que lhe diz respeito. Não, todos os nomes do Prerro são importantes, né? Cada um tem sua história, né? Então, ninguém dessas pessoas, nenhuma dessas pessoas tem grau zero. Ninguém é a revista, assim, que entra sem história. O sujeito não é convocado para a seleção brasileira jogando no arrancatoco, né? Isso é muito importante. Todos esses jogadores jogam em times grandes. Já fizeram gols, já receberam homenagem no Fantástico, com três gols numa partida. Quer dizer, na metáfora do futebol, uma convocação não surpreenderia ninguém nesse sentido. Agora vamos para a pergunta capciosa aqui. E se o indicado for você, professor Lênin Streck, que também está cotado na Bolsa de Apostas, aceita ou não esse desafio de ser ministro do Supremo? Olha, essa é uma missão que é republicana, né? É muito difícil que se diga não para uma missão desse que late, né? Considerando principalmente a contribuição que se pode dar, né? Eu sou um teórico do direito e que profundamente atuo naquilo que se chama, eu não gosto de fazer a decisão de teoria e prática, mas tenho proposto alterações no sistema jurídico, judiciário brasileiro, desde os meus tempos de procurador de justiça ao Ministério Público, que eu servi 28 anos, eu tenho proposto alterações na funcionalidade do sistema. Nesse sentido, seria uma oportunidade para mostrar se isso que eu dizia, que eu digo, tem algum sentido ou não, né? Seria um... colocar a prova, né? De que tantas coisas que a gente critica nas instituições, isso não serve só para mim, mas para os outros, se de fato uma vez lá colocariam em prática, né? Há muitas coisas a modificar. O sistema jurídico brasileiro, ele não funciona bem. Então, essa função de ministro do Supremo, ela transcende, ela não é simplesmente alguém que vai fazer julgamento, cotidianos, mas sim de tentar mostrar de dentro as possibilidades de uma melhor funcionalidade e na própria estrutura também, né? O judiciário hoje tem, digamos, se nós fôssemos fazer, o sistema de justiça, tá? Nós poderíamos dizer que ele tem um problema estrutural, um problema funcional e um problema individual. Isto é, existe um problema, digamos assim, falta alguma estrutura, fóruns, etc, etc, mas não adianta simplesmente você colocar à disposição a melhoria na estrutura se você não muda a funcionalidade das leis. Existem leis tortas, existem leis que têm que ser modificadas, mas também existem leis mal interpretadas, que é no plano individual. Então, isso é que nem no trânsito, vou fazer a metáfora do trânsito. Todos nós nos consideramos o melhor motorista, mas o trânsito é um caos. Significa que o trânsito também não adianta você construir mais ruas se você não tem melhores sinalizações, sinaleiras inteligentes, que é a função. E também não adianta se você tem péssimos motoristas. Entende? Então, se o trânsito funcionar, você tem que fazer essa junção. E durante esses anos todos, eu tenho tentado mapear bem o trânsito, nessa metáfora. Professor, o que eu posso dizer é que a gente ficou muito contente quando começaram a ter essas cogitações, porque seria um luxo, sabe, para o Brasil ter na Suprema Corte dois ministros como Pedro Serrano e Lenin Streck. Seria uma maravilha. Pelo rigor jurídico, pelo conhecimento profundo, pela sensibilidade social e política também. Lembrando que aquela corte não é só um tribunal, é também uma instância política. E agora, mais do que nunca, a gente vê que é guardiã da Constituição. Então, essas duas indicações saírem dessa forma vão assegurar para a gente muitos e muitos anos. Você está com quantos anos, professor, de idade? 66. 66. Então, faltam ainda nove anos para expulsores. Foi indicado agora na primeira vaga o Lenin Streck, ele fica nove anos lá. Serão dois mandatos aí, duas eleições e três mandatos de presidente praticamente, sem arroubos na corte. Que é algo que a gente precisa considerar. Afinal de contas, se o presente é tão complicado, imagino o que será o futuro. Viu, professor? É, nunca antes a Suprema Corte. Porque essa é uma questão de... Em países periféricos, como o Brasil, e de democracias frágeis, e hoje não há dúvida de que o Brasil é uma democracia ainda frágil. Basta ver, por exemplo, que os novos intérpretes da Constituição são os militares. Os militares são superintérpretes da Constituição. Acabaram de fazer uma nota em que eles fazem a interpretação da lei da Constituição como se eles fossem os novos hermeneutas. E isso é uma questão que foi se colocando, porque talvez o papel das supremas cortes tenha aparecido somente agora. Claro que essas coisas surgem mais quando nós temos crises. Você não ouve falar praticamente dos tribunais superiores dos países da democracia europeia, por exemplo. Você não ouve nem falar dos componentes, você não sabe quem são. E também não ouve falar do próprio tribunal. Isso funciona como o árbitro de futebol. Quando ele apita bem, ninguém fala nele. Então, o Brasil acabou criando esse protagonismo por vários fatores, né? Que nós já falamos aqui várias vezes. E agora, por exemplo, quando tem um presidente como o Bolsonaro, que ataca todos os dias a democracia, isso acaba atacando o próprio Supremo Tribunal. Essa tática de demonizar o Supremo Tribunal, que foi feita pelo bolsonarismo, vai levar muito tempo ainda para que se esfrie essa questão. Então, na medida em que essa questão vai esfriando, a democracia também vai consolidando. O que nós precisamos é colocar a democracia no mais alto patamar, em que o direito filtre a política e não o contrário, e se fale menos do Supremo Tribunal. Quanto menos se falar do Supremo Tribunal, melhor. É como o árbitro de futebol. Quando o árbitro de futebol, você não sabe quem é o nome do árbitro que apitou, é porque apitou bem. Nessa metáfora, né? Hoje eu estou que nem o Lula, fazendo metáfora de futebol, sobretudo. Mas o Brasil é o país... Começou com uma metáfora de um versículo bíblico. Exato, mas o Brasil gosta muito de futebol. Mas é isso. Então, por exemplo, hoje as pessoas sabem quem são os 11 ministros do Supremo. Antigamente não sabiam. E quanto mais você sabe isso, é porque eles estão com protagonismo. E isso faz com que a democracia sofra com isso. Por quê? Porque o Supremo, quando é protagonista, é porque ele foi chamado a agir. Se ele foi chamado a agir, é porque antes aconteceu algo. Eu vou dar outra metáfora aqui para os nossos ouvintes entenderem bem. Funciona mais ou menos assim. Quando o Supremo Tribunal dá um habeas corpus, concede um habeas corpus para um cara que furtou dois sabonetes que estava preso, as pessoas dizem que absurdo. O Supremo tem que dar um habeas corpus. O Supremo não tem o que fazer. O Supremo tem que dar um habeas corpus para quem furtou dois sabonetes. Sabe qual é o problema, Panuzio? A pergunta que não foi feita é como é que isso chegou até lá? Como é que o juiz prendeu o cara? Como é que o tribunal prendeu o cara? Ou seja, deu tudo errado e o Supremo teve que corrigir. Não, isso nunca tinha que chegar, isso tinha que ser resolvido antes. Então, de novo, um protagonismo que é uma construção de um conjunto de equívocos institucionais e que dão esse protagonismo. Bom, até hoje, por exemplo, o protagonismo no Brasil foi fundamental, porque sem o Supremo Tribunal e o próprio TSE, não teríamos nem eleição e nem chegada ao final com essa eleição que está aí. Concordo? De fato. Com todas as críticas que se tem, porque foi o próprio Supremo também que proporcionou o crescimento da Lava Jato. pô, nós já falamos sobre isso, né? É. Mas, ao final, foi bem o Supremo. do Fuga do Jato e o pois das não ! saí